Seja bem-vindo à nossa aula, onde aprenderemos a capitalizar uma taxa de juros, envolvendo conceitos de juros simples e composto. Antes de entrarmos no processo de capitalização propriamente dito, vamos relembrar o conceito de regime de capitalização e quais os dois tipos existentes. Capitalizar nada mais é do que acumular juros sobre juros. É o processo de reinvestimento dos juros sobre o capital anterior. Sendo assim, se não temos acumulação de juros, não temos capitalização. Sobre juros simples e composto. No juros simples, não existe capitalização de juros, porque o cálculo é feito sobre o saldo inicial. Ao contrário do juros simples, o juro composto já possui acumulação, porque o cálculo é feito sobre o saldo atualizado. Agora que relembramos os conceitos básicos de juros simples, juro composto e regime de capitalização, vamos entender na prática como esses conceitos funcionam. Para entendermos a forma de calcular uma taxa anual partindo de uma taxa mensal, é preciso somente o uso da multiplicação. Exemplo, temos uma taxa de 1% ao mês. Porém, se desejarmos entender quanto uma taxa anual representa ao mês, temos que calcular ao contrário. Se temos 12% ao ano e desejamos saber quanto essa taxa representa ao mês, apenas dividimos 12 da taxa por 12 do número de meses. O resultado de 1% aparecerá para nós. Resumindo, para entendermos quanto vale uma taxa referenciada em um período maior, com base em um período menor, simplesmente multiplicamos a taxa pelo número de períodos. Quando desejamos saber quanto vale uma taxa referenciada em um período menor, com base em um período maior, simplesmente dividimos a taxa pelo número de períodos. Agora, quando falamos de juros compostos, o procedimento é um pouco diferente. Para capitalizar uma taxa de 1%, colocamos essa taxa em formato de índice ou numeral, dividindo 1 por 100% e acrescentando 1. Ficará 1,01 e, em seguida, potencializamos esse índice pelo período desejado, neste caso, 12. O resultado será um índice de 1,1268. Para trazermos esse índice para o formato de taxa, subtraímos 1 e multiplicamos por 100 e a taxa será de 12,68%. Para descapitalizar, fazemos o contrário. pegamos o mesmo índice de 1,1268 e potencializamos a fração de 1 dividido pelo período desejado. No nosso exemplo, 1 sobre o período nos traz 0,0833. pegamos 1,1268 e potencializamos por 0,0833, que nos trará um resultado de 1,01. Tiramos do formato de numeral, subtraindo de 1 e multiplicando por 100. Teremos novamente a taxa de 1%. Se vocês perceberem, o formato em índice é só para ajudar no cálculo, porque a taxa em si sempre aparecerá em percentual. Da mesma forma que nós inserimos no formato numeral, dividindo e acrescentando 1, ao final, nós desfazemos esse procedimento, subtraindo o mesmo 1 e multiplicando por 100. Cabe ressaltar que os cálculos exigirão o maior número possível de casas após a vírgula, justamente para oferecer mais precisão ao resultado final. Aprendemos nessa aula como capitalizar uma taxa de juros simples e composta. Até a próxima aula! Aprendemos nesta aula como capitalizar uma taxa de juros. Temos nesta aula como capitalizar uma taxa de juros. O que é 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 o que é? Obrigado.